Bem, queridos amigos ouvintes, paz e saúde a todos. Nós estamos juntos, mais uma vez, com o programa Falando de Espiritismo, que tem por objetivo principal levar a orientação doutrinária espírita a todos aqueles que sintonizam a emissora da fraternidade. Lembrando que o nosso programa vai ao ar todas as segundas-feiras, às 15h, ao vivo. Portanto, ele é interativo e tem dois telefones para a participação de vocês, o 3386-1400 e ainda o telefone WhatsApp 98486-7633. Bem, este programa tem por objetivo atender a toda a comunidade espírita, mas em especial aqueles que de alguma forma estão impossibilitados de chegarem às casas espíritas. Aqueles que estão privados da liberdade, aqueles que estão presos nos leitos dos hospitais ou ainda em seus lares e aqueles que se adaptam a uma nova situação de prova, a da privação da visão. Então, a Rádio Rio de Janeiro firme esse compromisso com todos vocês, amigos ouvintes, levando o banquete doutrinário espírita a todos indistintamente. Bem, nós lembramos que o programa pode ser acompanhado através do rádio ou ainda através da internet, entrando no site da Rádio Rio de Janeiro, www.radiorriodejaneiro.am.br Entrando no site, à esquerda você encontra no alto o ícone do Facebook, o F. Você clica ali e vai acompanhar o programa através da visão. Você vai ver o vídeo do programa. Se você clicar à esquerda no alto, você vai clicar ouça aqui e acompanha pelo rádio através da internet. Muitas vezes a pessoa não tem mais radinho, então ela tem como ouvir o programa dessa forma. Se você acessar também, dentro do site da Rádio, o link do programa, falando de Espiritismo, você pode também, a partir das terças-feiras, à tarde, você pode acompanhar o áudio do programa. Ou ainda, acessar também na página, no site da Rádio, acessar o YouTube. E aí você acompanha também o vídeo do programa. Então, existem N formas de você acompanhar a programação espírita e cultural da rádio. Não tem como você perder. Bem, queridos amigos, antes de nós iniciarmos o programa, eu gostaria de elevar o nosso pensamento a Jesus, convidar a todos para fazerem o mesmo, ainda que mentalmente, nós não vamos fazer uma pausa, porque é rádio, a gente não pode fazer isso. Mas nós podemos elevar os nossos pensamentos e pedir a Deus que receba, com muito carinho, uma pessoa que realizou uma tarefa de uma forma brilhante, que foi o nosso querido Boechat, que partiu, voltou ao mundo espiritual, há pouco, há poucas horas. Então, queridos amigos, que possamos todos estar unidos nesta grande prece de amor e de carinho e de reconhecimento pelo belíssimo trabalho que ele realizou. Bom, agora vamos apresentar o nosso querido amigo, que está aqui conosco, quem está nesta tarde voltando a nos visitar, e é sempre uma alegria muito grande, é o doutor Humberto Portugal, que vai desenvolver a quarta parte do tema, Homeopatia e Espiritismo. Tudo bem, Humberto? Tudo bem, Marta. É um prazer voltar a essa casa, a esse seu programa tão importante, tão interessante, tão instrutivo, elucidativo com relação às questões da doutrina espírita e das questões que fazem parte das suas preocupações. E estamos aí para conversar um pouco mais sobre homeopatia, responder algumas dúvidas, que geralmente nós recebemos bastante. Exatamente. E estamos aí para sermos úteis. Que ótimo, é uma alegria recebê-lo, obrigada pelo carinho, incentivo ao programa. E pedi desculpa da vez passada, eu não consegui chegar ao Rio, porque houve um acidente na estrada. Todos ficaram, a par que aconteceu. Se lembram disso, houve um acidente na estrada e a estrada fechou, e eu não pude chegar. E foi um acidente que ficou horas. A estrada ficou interditada horas. Ficou, na verdade, alguns dias, até liberar totalmente. É verdade. Liberou parcialmente, horas depois. Foi assim. E depois ficou ainda interditada, né? Ficou. Hoje está tudo bem. Mas está tudo bem. Tudo certo. Que bom, é uma alegria recebê-lo. Muito obrigado. Olha, antes de você iniciar o tema, eu gostaria que você falasse um pouquinho das suas atividades no movimento espírita. Você é do movimento espírita de Petrópolis. É, sou do movimento espírita de Petrópolis. Atualmente, nós estamos tendo mais um período na diretoria, na presidência da UMEP, União Municipal Espírita de Petrópolis, mais três anos de atividade, e com a possibilidade de darmos um prosseguimento nesse trabalho importante que essa casa realiza. É uma das casas maiores de Petrópolis, e tem essa responsabilidade grande. Apesar desse trabalho intenso, nós estamos também fazendo parte no SERJ, da Comissão Diretora, que é aquela que dá apoio à diretoria, elege a diretoria, e dá sempre suporte aos atos da diretoria. Estamos juntos, com mais 36 membros, fazendo parte nisso aí. Estamos aí colaborando no movimento. Estamos presentes. Que bom, muito bom. Bem, então, você fique à vontade para dar prosseguimento a esse tema que foi desenvolvido, e está sendo desenvolvido. Estamos na quarta parte. Nós nos preocupamos bastante com a homeopatia, porque de quando em quando a gente observa que algumas publicações vêm à lume lembrando ou procurando incitar as pessoas a que a homeopatia não seria científica, que a homeopatia não tem fundamento, não tem teoria, que é simplesmente uma teoria que foi lançada sem bases, né? E não é verdade. A homeopatia tem princípios, tem bases. Nós temos todo um raciocínio acerca da ação da homeopatia. A homeopatia, ela hoje, ela é pesquisada no mundo inteiro. É o segundo método mundial mais prevalente, mais presente na sociedade, nas sociedades do mundo. Então, a homeopatia não é uma invenção, não é algo passageiro, não é algo que veio para passar e é uma página a ser virada na medicina. Pelo contrário, é uma página de qualidade a ser analisada, porque tem uma colaboração muito importante a dar à medicina, aos pacientes. Vem para somar, né? E vem somando, vem somar nessa assistência aos nossos doentes, que já é tão complicada, né? Tão carente, né? Nós temos uma situação de saúde tão difícil, né? Isso. E a homeopatia vem podendo ajudar de várias maneiras a aproximar mais o médico do paciente, né? Sim. Para que ele se abra mais, que ele perceba o paciente no seu todo, na sua totalidade. Porque a gente sabe que nós não somos só um fígado, nós não somos só uma varíze, nós não somos só uma úlcera de estômago, nós somos só uma asma. Nós temos mais do que isso. Somos pessoas que podemos ter uma úlcera, podemos ter asma, podemos ter varíze, né? E assim sucessivamente. Aquele sofrimento, ele pertence físico, ele pertence a uma pessoa que ama, que sofre, que se desespera, que reage, que se deprime. Então, é nesse contexto total, nessa visão global, que a homeopatia procura atuar. Ela age do emocional ao funcional, ao lesional. São três partes principais que a homeopatia procura atingir. A primeira é a parte emocional, que toda a enfermidade, ela traz uma carga emocional. Nós podemos ter a certeza disso, quando a gente vai adoecer de alguma maneira, a gente fica triste, fica deprimido, fica ansioso, fica estressado, né? As doenças hoje são, elas passam geralmente pelo estresse, pela depressão. Primeiro, o degrau é o estresse, né? A reatividade, é o estado adrenérgico, é a adrenalina circulando, reagindo às agressões do meio, ao mundo agressivo, aos desafios de toda a ordem, ao desemprego, às dificuldades de locomoção, de segurança, etc, etc. E o segundo degrau é o degrau da depressão, em que a pessoa cansada de tanto reagir ao sistema nervoso, ele entra num quadro depressivo. e com isso, há toda uma patologia, ou toda uma... 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 gama enorme de sintomas e sinais que se manifestam dependendo, dependentes ou ligados a esse processo. E, então, as enfermidades que acontecem, que são desencadeadas, elas têm como substrato, como base, esse quadro emocional. se a gente não consegue mexer nesse quadro emocional, muito dificilmente ela melhorará, melhorará fisicamente. Então, antes da pessoa melhorar da sua dor, do seu reumatismo, do seu bronco espasmo, das suas... das suas dificuldades circulatórias, ele precisa estar bem consigo mesmo. Porque adoecer não é... ou melhor dizendo, saúde não é ausência de doença. Hoje, a Organização Mundial da Saúde já afirma isso, né? Saúde não é ausência de doença. Saúde é equilíbrio entre defesa e a agressão. Se eu tenho um sistema equilibrado, né? Equilibrado, que eu consigo receber as agressões e reajo com a minha defesa, esses pratos estando igualados, equilibrados, eu tenho a saúde. Se esses pratos pendem no sentido do desequilíbrio a favor da agressão, eu então adoeço, fico doente, me transformo numa pessoa pior, sou incapaz de trabalhar, incapaz de ser, de tocar a minha família, de ser o ser de sociedade que todos somos, né? Então, o objetivo é permitir que a pessoa ocupe o seu espaço social. O sujeito pode ter um diabetes, isso não quer dizer que ele esteja incapaz para o trabalho, para tocar sua existência, decidir seus desafios, né? E assim, todas as enfermidades. Então, o objetivo da homeopatia é equilibrar o indivíduo como um todo. É claro que a gente se preocupa, nós nos preocupamos com se as células beta do pâncreas, de Langerhans, não estão mais produzindo a insulina que carreia o açúcar para dentro da célula. É claro que a gente se preocupa com isso, mas a gente se preocupa com o paciente, com a pessoa que tem esse pâncreas com essa deficiência. À medida que você equilibra o indivíduo, ele reage melhor. O seu pâncreas obedece às ordens do governador desse organismo. Exato. Nós somos, governamos trilhões de células e elas obedecem ou se desarranjam de acordo com o governo de nossa intimidade, do nosso organismo. Então, é nesse sentido que a homeopatia se caracteriza, se localiza. É ajudar o indivíduo a se equilibrar. Entendi. E no caso, aproveitando o exemplo que você deu, existe possibilidade num tratamento, porque eu sei que o tratamento homeopático é auxiliar demais nas questões, por exemplo, da diabetes. Existe possibilidade de haver uma reversão do pâncreas voltar a trabalhar? O que acontece é que, geralmente, o que está ocorrendo ali no organismo é que o pâncreas vai cansando, seja geneticamente, seja por infecções, algumas intercorrências que tenha havido, o pâncreas vai parando de funcionar. Quando ele para de funcionar e essas células beta elas começam a diminuir em número e não tem mais, a gente pode estimulá-los, porque por isso há dois tratamentos hoje, seja através da insulina ou seja através das drogas que estimulam a produção da insulina. Então, são dois métodos. Há um momento em que o pâncreas para total, aí ele tem que tomar insulina, porque aí é vital. ou ele toma insulina ou ele falece, morre. Então, mas até lá existem os graus iniciais, os primeiros degraus da enfermidade, mais leves, em que a pessoa pode fazer o uso de estimulantes, e a homeopatia se presta a isso, muitas vezes com a ajuda da alopatia também. A homeopatia não quer ser o único método terapêutico. Ele pode auxiliar o organismo através de outras maneiras. Assim como a cirurgia, a gente não vai viver operando tudo o que existe, mas há momentos em que a cirurgia é salvadora, ela é definitiva, ela resolve o problema ou pelo menos aquele caso que nós estamos tratando. Então, há casos em que uma cirurgia é fundamental, em casos em que o antibiótico é fundamental, há casos em que o corticosteroide é fundamental. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Mas a homeopatia vai poder sempre estar junto. No caso de uma cirurgia, por exemplo, que a gente citou, a gente pode preparar o indivíduo para a cirurgia, ajudando na sua cicatrização, prevenindo hemorragias, prevenindo complicações, as infecções decorrentes, possíveis no ambiente hospitalar. Então, com a homeopatia, a gente aumentando a defesa, porque a homeopatia basicamente tem a função de estimular a defesa do organismo, a alopatia ela age agindo de fora para dentro, a homeopatia de dentro para fora, aumentando a defesa. Então, à medida que eu estou mais forte, eu reajo às enfermidades, às doenças com mais facilidade. Falando em cirurgia, existe alguma coisa relativa à cirurgia para diabetes, para quem tem portador de diabetes. Mas, essa cirurgia já está totalmente pesquisada e confirmada. É, precisa analisar exatamente o que é, se a implantação de algum, de alguma, é uma bomba que faça aquela, injetar sim, periodicamente no organismo, evitando aquelas, aquelas, as picadas diárias. E também, hoje, existe já uma tentativa de uma insulina por via oral, que sempre foi uma coisa muito difícil e parece que já há no horizonte a possibilidade da gente ter e a pessoa ficar livre, as crianças ficarem livres através de um comprimido ou de algum remédio oral que possa substituir. sobretudo para a criança, porque deve ser muito agressivo. É muito sofrido. É verdade. O diabete é um caso muito complicado. É, porque existem pessoas que, dependendo do tipo de insulina, aquelas que são mais acessíveis, mais baratas, elas precisam ser tomadas várias vezes. Então, várias aplicações. Vai depender do grau de como está o organismo, como ela está reagindo. Há pessoas que ainda têm pâncreas funcionando e outras que o pâncreas não funciona. funciona mais. E há uma sensibilidade individual àquelas drogas, né? Sim. Aquelas que vão estimular o organismo de alguma maneira, né? Sem dúvida. Bom, temos aqui uma participação via telefone do Pedro Luiz do Valqueire. Um grande abraço para a Marta e para o convidado do Dr. Humberto Portugal. Muito obrigada, Pedro. Muito obrigada mesmo. Obrigada pela sua participação também. Agradeço a audiência. Muito obrigado. Temos aqui pelo Facebook a participação da Penha Macena, que nos dá boa tarde e pede que Jesus nos abençoe sempre. Não só nós dois aqui no estúdio, mas todos os nossos amigos trabalhadores, né? Claudinho, Cheilinha, Dulce, Helena, todos, né? Muito bem, Penha. Um beijo para você. Muito obrigada pela sua participação. Temos ainda o Ricardo Sardinha, que diz um grande abraço ao amigo Humberto e à minha querida Marta, acompanhando aqui atentamente aos esclarecimentos. Que bom, Ricardo. Um forte abraço para você também. Grande músico, né? Pois é. Sensível, excelente tecladista. Que ótimo, né? Querido amigo. Um prazer estar aqui sendo ouvido por ele. Que bom, que bom. Eu também fico muito feliz e agradeço a audiência e o carinho. Ah, Isabela, Mirandela, boa tarde, querida amiga. Programa muito esclarecedor. Que bom que está sendo esclarecido as dúvidas, né? Estão sendo esclarecidas as dúvidas. Um beijo para você também, querida. A Vilma Santos entrou, também temos aqui a Kel Medeiros, Sandra Sampa e mais duas outras pessoas que estão assistindo o programa junto conosco. Que bom, um beijo para vocês. Temos aqui Andrei Saldanha, Gabriel Saldanha, Amélia Maria Saldanha, estão todos curtindo e assistindo. Isis Pérez, Marta, beijos no seu coração. Muito obrigada, Isis, para você também. A Sirley Santos, boa tarde, menina Marta, Batista e rapaz Humberto Portugal, muita luz e paz. Igualmente para você, Sirley. Obrigado pelo rapaz. É, pois é, o meu menina, nossa, meu Deus do céu. Essa menina está distante há muito tempo, mas, né, eu fiz aqui uma ponte com essa menina através do carinhoso, da carinhosa comunicação. A Isis Pérez diz, boa tarde, amigos da família Rádio Rio de Janeiro, estamos juntos. Muito obrigada, Isis, estamos juntos, sim. A Mayra Monteiro, boechar nosso carinho. Com certeza, Mayra, ao boechar nosso carinho. Você é da família, né, do boechar, a Mayra, a esposa do Gerson, ela é da família. Um beijo para você, querida. A Fátima da Silva nos dá um olá. Olá, Fátima, um beijo para você. Rose Gouveia Barroso nos envia um coração. Obrigada. Kátia Pinto, oremos por ele e pelo piloto. Perda muito triste, verdade, uma perda muito triste, sim. Kátia, um beijo para você. Simone, Mone, boa tarde. Suzana Jardim, boa tarde. Graça Vieira, boa tarde. Cris Cunha, boa tarde. O Diogo Nascimento nos dá boa tarde e diz que gostaria de pedir orações para o espírito do Ricardo Eugênio Boechar. Sem dúvida, né, eu administro um grupo de orações e ele vai entrar na lista sem dúvida. A Sueli Alonso, boa tarde, também estou assistindo com vocês. Paz e luz. Paz e luz para você também, Sueli. A Mayra, excelente ambiência. O Jorge Luiz do Carmo, boa tarde, já compartilhado. Que bom. E a Mayra, nos dá uma boa tarde ainda. Muito obrigada. Temos aqui a Mariana do Engenho de Dentro. Gostaria de dar um depoimento sobre a homeopatia, pois me curei fazendo um tratamento homeopático na faculdade de homeopatia na rua Freicaneca, Instituto Ranimaniano, né, no centro da cidade. E eu fiquei curada. Que bom, Mariana, e você está dando esse depoimento. Nós ficamos felizes. Mas nós vamos ter que fazer uma pausa, porque o Claudinho anda pegando esse tempo do estúdio. Porque não é possível. Já se passaram 24 minutos. Vamos fazer uma pausa com meditação de Thaís ao fundo e voltamos o mais rápido possível. Até lá. Pela Rádio Rio de Janeiro. Falando de Espiritismo. Coordenação e apresentação Marta Batista. A emissora da fraternidade Rádio Rio de Janeiro Divaldo Franco no Rio. Vem aí o Seminário Beneficente com Divaldo Franco organizado pelo MAP Movimento de Amor ao Próximo que será realizado no dia 28 de abril, domingo, de 9 às 13, no Metropolitan Barra da Tijuca, Tema Mediunidade e Redenção Humana O nosso maior tribuno que estará completando 92 anos explicará as diferenças entre médiums espíritas, médiums não espíritas, paranormais, dentre outros. Os convites poderão ser adquiridos via internet pelo site map.org.br Facebook Map Underline Oficial nos polos do MAP e nas instituições espíritas credenciadas. E-mail contato arroba map.org.br Informações 3392-5600 ou 3392-5700 repetindo 3392-5600 ou 3392-5700 já está nas bancas o jornal Correio Espírita leia na edição de fevereiro espíritas amai-vos fora da caridade não há salvação depressão uma enfermidade da alma a esperança na nova era e saiba mais sobre curas espirituais estas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespirita.org.br A Rádio Rio de Janeiro está inovando e o Clube da Fraternidade também não fique de fora dessa ouça toda sexta-feira meio-dia tem Clube da Fraternidade com reprisas domingos 11h30 da manhã eventos descontos benefícios e a prestação de contas que nós a emissora da fraternidade temos com você Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro e você juntos por um mundo melhor Mulher Brasileira Oi gente aqui é a Adriana Souza apresentadora do Mulher Brasileira eu quero contar uma novidade para vocês Mulher Brasileira ganhou um novo horário continuamos juntos de segunda a sexta mas agora de oito às nove da manhã Mulher Brasileira é eu espero você em 1400 AM no nosso site e no Facebook da nossa da Rádio Rio de Janeiro a emissora da Fraternidade Mulher Brasileira Olá meus amigos e ouvintes da Rádio Rio de Janeiro eu sou Carlinhos Conceição e tenho uma novidade para vocês a partir de fevereiro eu apresento o Música Espírita está no ar um novo programa da sua emissora da Fraternidade você vai me ouvir aqui em 1400 AM todas as quintas-feiras às dez e meia da manhã venha aproveitar o dia comigo com muita música estou te esperando manhã Alô amigos eu sou o Cláudio Ferreira apresentador do Manhã na Rio e estou aqui para falar para vocês que o Manhã na Rio está de cara nova muito mais informativo nosso programa agora é de sete às oito da manhã de segunda a sexta e a gente pode se encontrar aqui pelos 1400 AM no site rádioriodejaneiro.am.br e também na live na transmissão da página da Rádio Rio de Janeiro no Facebook Rádio Rio de Janeiro 15 horas e 29 minutos pela Rádio Rio de Janeiro falando de Espiritismo coordenação e apresentação Marta Batista Bem, queridos amigos ouvintes nós estamos retornando depois de um breve intervalo o programa é falando de Espiritismo e nós estamos recebendo hoje, na tarde de hoje o nosso querido Dr. Humberto Portugal que desenvolve o tema Homeopatia e Espiritismo é quarta parte bom, nós temos mais uma participação aqui do João Constâncio do bairro Anchieta ele diz o pâncreas como isopático na homeopatia pode evitar o indivíduo de submeter a hemodiálise já vi isso na prática abraços programa de excelente qualidade para esclarecimento da população em geral me sinto grato que bom João Constâncio um forte abraço para você forte abraço e abraço a todos de Anchieta eu gostaria de comentar um pouquinho se a gente conseguir através da administração desse órgão terápico chamado pâncreas a gente pode conseguir uma melhora dessa glicemia e se essa glicemia diminuir a ponto que seja útil para o indivíduo ele pode diminuir a sua lesão renal e com isso evitar que ele tenha uma insuficiência renal crônica que pode ser muito ruim para a saúde dele levá-lo até uma hemodiálise ou outros métodos terapêuticos mas eu não acredito que seja só o pâncreas existe um método de homeopatia que o doutor Roberto Costa de Petrópolis lançou e que eu sou trabalhei com ele durante muitos anos fui assistente dele muitos anos e é uma terapia triuna são três em um são três objetivos com um objetivo são três medicamentos desculpe com um objetivo com um objetivo então a gente tem que achar o remédio de fundo do indivíduo porque todos nós temos o nosso remédio um é nosvômico outro é licopódio outro é calcária e pode haver várias pessoas com o mesmo medicamento então esse é um medicamento de fundo existe um medicamento etiopatogênico que seria do quadro do diagnóstico que ele está apresentando no caso o pâncreas seria um deles poderia ser fígado poderia ser rim poderia ser uma série de órgãos terápicos e o remédio episódico se ele tem um edema apista estaria muito indicado se ele tem um distúrbio renal qualquer já com aumento da ureia então a gente tem vários medicamentos que podem auxiliar nesse processo então completando aí o que o nosso amigo o João Constante o João Constante fala não seria só o pâncreas não seria suficiente dar só o pâncreas teria que ser mais alguma coisa estudada para o caso do indivíduo e há casos e a gente conversava aqui fora do ar em que a homeopatia ela pode ser muito bem utilizada em conjunto com a alopatia a homeopatia não é inimiga da alopatia nem a alopatia é inimiga da homeopatia o que acontece é que alguns alopatas são inimigos dos homeopatas e alguns homeopatas se acham tão acima das coisas que acabam se hipertrofiando e exagerando então na verdade o que acontece é uma é uma ação conjunta então há momentos em que a alopatia ela cabe bem junto com a homeopatia ambos se complementam elas são complementares embora com métodos de ação totalmente diferentes uma é dessemelhante ou contrário e a homeopatia é o semelhante que é o mesmo que faz a reação do indivíduo é o semelhante então nesse sentido os dois podem trabalhar em conjunto e ajudar muito na saúde do indivíduo então seria isso então eu queria trazer essa ideia da medicação desse método do Roberto Costa que foi um cientista brasileiro e que já desencarnou há algum tempo e deixou uma obra interessantíssima falando dos nosódios dos bioterápicos vivos que são a base da sua teoria mostrando então que com esses três medicamentos a gente consegue chegar ao medicamento de fundo do indivíduo o medicamento em que a pessoa é em que a sua totalidade sintomática seria ali alicerçada ali as suas características mentais emocionais estão imprevistas naquele medicamento é o medicamento do indivíduo mas também aquele do momento que ele está passando no caso a gente está falando muito do diabetes é o pâncreas mas poderia ser por exemplo outro órgão poderia ser uma nervosa central você tem o córtex cerebral você tem o hipocampo você tem a medula óssea você tem a medula substância branca e substância cinzenta você tem gânglio você tem a amígdala você tem adenoide você tem todos os coração total coração direito esquerdo então a listagem de medicamentos órgano terápicos ela é muito grande muito extensa e podem ajudar muito e ajudam muito o médico que tem essa visão da terapia triuna que busca ajudar os seus pacientes e é uma é uma ação muito importante que pode estar muito próxima da necessidade do indivíduo que ótimo interessante isso e está sendo levado adiante está sendo uma das perguntas que foi falar uma das quando nos contribuiu conosco aqui ela fez um tratamento no IHB no Instituto Hahnemanniano que não é a universidade não é mais ligada a universidade a Unirio não é ela é é no mesmo espaço é no mesmo espaço porque ela ocupa o mesmo espaço porque historicamente ela esteve na base da Unirio depois a Unirio tomou outro caminho e hoje então nós temos o IHB que é uma instituição separada mas lá nós temos os cursos que a gente nós damos eu sou professor dos cursos lá de homeopatia para médicos dentistas veterinários e farmacêuticos e um dos assuntos que nós tratamos de quando em quando é exatamente falar sobre a terapia triuna do Roberto Costa falar sobre os nozóides vivos falar sobre esse mecanismo desses medicamentos que podem ser associados ao tratamento homeopático ainda é um processo de pesquisa que avança já se faz muita pesquisa a UFRJ tem uma faculdade de farmácia com a doutora Carla Holandino que faz promove pesquisas e com publicações nos congressos nacionais e internacionais ela há pouco tempo esteve fora do país pesquisando homeopatia então a homeopatia está em evolução ela não está parada está em evolução nós temos grandes pesquisadores não só no Rio de Janeiro nós temos no Brasil inteiro é que a dificuldade é a universidade as universidades principalmente as federais principalmente as estatais abrirem suas portas para a gente fazer pesquisa porque a nossa pesquisa é diferente da pesquisa alopática a homeopatia não cuida de gramas miligramas de dosagem da substância no sangue ou nas excreções do indivíduo a homeopatia ela usa um outro método principalmente baseado no sintoma no que a pessoa queixa e que é o mais importante claro você pode ter um exame que dê uma coisa mas você não sente aquilo que o exame está oferecendo o exame ele é muito importante ele é complementar mas sempre como já disse o nome ele é complementar ele não é básico o básico é o indivíduo verdade a coisa é centrada no indivíduo na totalidade do indivíduo e é aí que a homeopatia tenta atingir e chegar olha a Rejane Pereira do Facebook diz que o programa está muito bom e ela diz que tem que ter a quinta a sexta a sétima parte muitas muitas partes parabéns obrigada com certeza o doutor Humberto também agradece um beijo para você Rejane muito bem é doutor Humberto eu gostaria que você falasse sobre as doenças autoimunes e de que maneira que a homeopatia colabora é porque doença autoimune é algo bem complicado é o próprio organismo reagindo contra ele mesmo a medicina ela tem aberto novos campos de pesquisa e hoje se faz mais diagnóstico do que se fazia antigamente sim a gente desconfiava que a pessoa tinha uma doença mas não se chegava ao diagnóstico hoje com os testes mais aprofundados da imunoquímica da imunobiologia a gente está mais próximo dos diagnósticos que as pessoas têm e hoje isso facilita ao entendimento de como como a doença age no organismo como é esse desarranjo sim porque o nosso organismo é uma mistura de órgãos esses órgãos são uma mistura de tecidos né desde o sangue aos glóbulos brancos as imunoglobulinas então nós temos uma série de coisas que estão acontecendo no nosso organismo e que promovem a saúde quando elas estão organizadas sim e promovem a doença quando elas estão desorganizadas então é fundamental a gente entender isso à medida que a medicina que a ciência pesquisa aprofunda a sonda da pesquisa descobrir o mecanismo das doenças isso nos facilita muito à medida que nós sabemos as substâncias que interferem nessas ações por exemplo há um exemplo nós temos a estamina que é um mediador da inflamação geralmente liberado em maior quantidade nos alérgicos a estamina que é uma doença auto muitas vezes autoagressiva sim alérgica ela reage a determinadas determinadas exposições ao tempo alimentos a medicamentos então essa estamina a medida que a gente descobriu que a estamina existe a estamina foi incorporada à homeopatia como medicamento então a gente pode receitar a estamina como um antialérgico a estamina é um antialérgico agora vai depender da dinamização do número dela vai depender da experiência do médico vai depender dos casos em que ela deve receber um tratamento numa ordem decrescente para dessensibilizar o organismo como se faz na alergologia dessensibilizando a determinadas substâncias então é possível a gente fazer esse trabalho e há vários outros medicamentos que hoje a gente usa na homeopatia e que podem perfeitamente trabalhar com isso aí quando nós temos você citou as autoimunes as autoagressões em que são células do organismo que se direcionam para destruir o próprio organismo então nós temos medicamentos que diminuem que freiam esse processo autodestrutivo então também como foi falado ainda há pouco a gente pode associar porque há casos de autoagressão muito violentos em que a vida corre risco a continuidade da existência a qualidade de vida após esses eventos são importantes ficam comprometidas ficam comprometidas então é importante que a pessoa possa ter o acesso ao tratamento alopático e o homeopático quando a gente associa os dois medicamentos e essa experiência a gente tem desenvolvido e observado não há perda para o paciente não há incompatibilidade homeopatia alopatia há casos em que há necessidade dessa interação entre um e outro porque a homeopatia vai agir estimulando os processos biológicos de saúde e a alopatia freando os processos os processos de autoagressão então é possível ver isso aí há medicamentos interessantíssimos quando a gente fala no campo do complemento em que a gente tem o complemento dinamizado nós temos essas substâncias os órgãos que foram lesados como é o pâncreas que a gente citou até agora como é o rim como é o sistema nervoso central como são os olhos a retina nós temos todos os órgãos dinamizados e que isso ajuda muito nos mecanismos de reação às autoagressões hoje é muito comum autoagressão porque a gente começa com um estresse a depressão e depois a autoagressão é muito comum uma artrite reumatóide isso que é é a doença autoimune é uma doença autoimune que pode aparecer após um trauma por exemplo um trauma como tantos que a gente está vivendo hoje a gente está vivendo um mundo traumático é verdade a pessoa pode receber esse trauma e a partir daí desenvolver uma artrite reumatóide um lúpus elitematoso sistêmico uma série de enfermidades outras que são catalogadas como autoagressão e que a homeopatia pode ajudar muito nesse sentido de ajudar o organismo a se arrumar sim e o que não que escapa essa autoarrumação a gente ajuda com a alopatia e que será também muito bem-vinda e o paciente vai ter mais saúde sem dúvida que maravilha né então quem estiver ouvindo né não tenha dúvidas mais né a homeopatia realmente é fantástica eu logicamente não quero tomar o tempo do doutor Humberto né mas assim como a Mariana que deu o depoimento dela também tem o depoimento acerca da minha filha né que a homeopatia diminuiu consideravelmente quando ela era criança a surdez dela já que ela nasceu muito prematura e essa essa diminuição da surdez propiciou uma cirurgia que foi um sucesso absoluto né porque ela estava com um alto índice de surdez então fica também meu depoimento aqui é eu posso falar de um caso de uma pessoa que pediu se a homeopatia cuida do calor da menopausa ah pois não é a gente tem na homeopatia já de longa data a questão da menopausa como um problema sério do indivíduo sim e que é principalmente nas pessoas que são chegadas aos 50 48 552 que é o período da menopausa em que há uma queda do estrogênio né e há um desequilíbrio hormonal tão grande tão intenso que a pessoa pode entrar num uma queda das funções vitais e uma coisa muito desagradável que é aquele calor né que é o calor de menopausa que é o calor já conhecido a pessoa cobre descobre 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 o marido cobre ela descobre depois ela sente frio ela soa vai pro banho aquelas confusões né a homeopatia tem como ajudar não só ajudando com a questão de hormônios em que a homeopatia tem hormônios que podem ajudar não na reposição hormonal total mas para ajudar o organismo a diminuir esses fogachos ela pode ser secundada também com a fitoterapia onde alguns hormônios vegetais que não são hormônios a fórmula deles parece com o hormônio e podem ser também muito benéficos evitando que a pessoa use esses hormônios sintéticos e que podem muitas vezes ativar nódulos no seio na tiroide no ovário no útero então seria evitar são casos em que a pessoa é obrigada a tomar esses hormônios sintéticos são casos que tem que ser acompanhados muito frequentemente já no nosso acompanhamento homeopático já esse acompanhamento não se faz tão necessário tão frequente seria periodicamente a gente observar e ver os medicamentos que a pessoa está precisando tomar sem dúvida muito bem temos aqui também a Maria de Lourdes do Andaraí que gostaria de perguntar ao Dr. Humberto se a homeopatia ela diz se atua na depressão ela usa até um termo dar uma segurada na depressão é a Maria de Lourdes com relação a depressão é bom a gente a gente pensar qual o grau dessa depressão existe a depressão mais profunda que joga a pessoa na cama e a pessoa se cobre e não tem mais condição de sair para trabalhar e fica em casa abandona a vida ou aquela depressão do dia a dia de uma má notícia como essa que a gente recebeu hoje e outras tantas que a gente tem na nossa vida e que estão presentes no nosso dia a dia mas a homeopatia pode ajudar sim quanto mais leve o caso mais a homeopatia age com facilidade porque a homeopatia estimula o funcionamento há medicamentos homeopáticos que agem que ajudam muito nos casos mais graves a gente pode precisar de a alopatia para frear o indivíduo que está a ponto de cometer uma loucura então a homeopatia pode também nesse caso nos casos mais intensos ser associada nesse tratamento mas isso tem que ser avaliado caso a caso há vários casos sendo acompanhados mas de qualquer forma auxilia que bom então um forte abraço para Maria de Lourdes a Isaura Hart de Petrópolis ela nos envia um abraço para toda a equipe da rádio para Marta e para o doutor Humberto Portugal muito bem um abraço a Isaura Isaura um beijo para você querida quero saber quando é que você vai vir aqui no programa Isaura olha a Jaidete de Nelópolis o programa está ótimo muito ilustrativo a homeopatia é excelente um abraço ao doutor Humberto e para a Marta muito bem ela diz que gosta muito de mim que bom Jaidete que bom muito obrigada um beijo para você quer saber é a Nair Toledo da Mangueira quer saber sobre o tratamento espiritual que receita a homeopatia devo procurar um médico homeopata quer dizer existem alguns lugares que tem esse receituário é a questão a questão mediúnica é sempre uma questão para ser analisada para você ver o médium o local onde essa assistência é realizada desde que o médium haja com desinteresse com sincero desejo de ajudar a espiritualidade estará sempre presente não só com o médium como o médico agora o médico é o que estudou para isso se houver possibilidade de ir ao médico é o ideal é o que está habilitado até diante da sociedade a executar essa função então como eu disse é uma função complicada fazer essa análise é verdade e há pessoas sérias há claro com certeza fazendo esse trabalho pelo sim pelo não busque um homeopata é mais seguro olha nós temos aqui o Leandro de Nova Iguaçu olá boa tarde existe um tratamento de homeopatia para doenças na visão? depende das doenças porque o olho é uma especialidade médica em que vários é necessário ter algumas coisas precisa ver se a questão é na câmera anterior ou se é na posterior se é na retina se é no nervo óptico é preciso saber exatamente fazer o diagnóstico então eu oriento o paciente esse senhor nosso amigo que primeiro vá um oftalmologista descreva a sua função ver a sua problemática pedir a ele que diga qual é o diagnóstico quais as dentro do olho quais as as partes do olho que estão afetadas e isso vai facilitar muito o trabalho do homeopata que nem sempre a gente conhece tudo as outras especialidades é necessário que a gente se baseie no parecer do especialista temos várias especialidades médicas que cada vez mais se especializam e se super especializam então é necessário que a gente tenha esse apoio do paciente nos levando se possível dizendo o diagnóstico dizendo a parte afetada do organismo quando não a gente vai procurar vai estudar lógico mas se puder trazer já facilita já sai com a receita mais apropriada ao momento sem dúvida porque nós temos vários medicamentos que agem especificamente nos olhos e órgãos 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 terápicos também do olho que podem ser bem utilizados olha nós temos aqui diversas participações eu nem vou iniciar a próxima porque nós temos dois minutos e aí não vai dar para responder então vai ficar comprometido e os outros vão dizer porque a minha pergunta não foi ao ar a Marta escolheu a do outro e não escolheu a minha então eu prefiro marcar outra participação sua como a nossa amiga aqui a Rejane Pereira do Facebook disse que devia ter sexta sétima oitava parte então ótimo eu vou seguir a orientação dela e todas essas pessoas que eu vou citar só o nome as perguntas vão ficar para a quinta parte eu me predisponho a estar sempre que você me convidar que bom que ótimo eu fico feliz tá bom Helena completar sim sim a Nair da Mangueira tá a Nair da Mangueira diz que ama o tratamento espiritual sempre foi atendida por esse tipo de tratamento e agradeço o seu atendimento quer dizer é o caso daquela pessoa que encontra um médium sério né que ótimo é isso mesmo a gente torce para que cada vez mais médiums sérios apareçam exatamente Nair um beijo para você querida então vamos dizer aqui as pessoas que vão ficar para quinta parte do programa é a Kátia Chamon de Pilares a Virgínia da Ilha do Governador a Marisa de Niterói Leontina de Dinhauma Regina de Duque de Caxias e Neide de Jacarepaguá ok não e tem ainda a Maria de São Cristóvão certo ela quer saber se você dá consulta também lá no Instituto Hanemaniano sim sim ele dá também tá e posteriormente ao fim do programa você pode ligar e as meninas vão te dar todas as informações enfim tudo aquilo que a gente não pode fazer no ar tá então elas vão passar para você telefone endereço tudo ok bom Humberto então eu deixo aqui nós temos quanto um um para você se despedir eu acho que a gente nesse momentinho que nos sobra falar sobre a importância da vida lembrando a questão do nosso irmão Boechat que desencarnou hoje que a gente tenha a alegria da continuidade da existência que a morte não termina no túmulo não termina no corpo irto abandonado que a gente tenha essa fé essa esperança de que a vida persiste além da matéria nos convidando a crescimentos espirituais a aberturas a voos do espírito imortal que somos e a esperança sempre do reencontro com os nossos entes queridos que Jesus nos abençoe que Deus nosso Pai nos inspire e nos esteja sempre com a sua presença onisciente e onipresente na vida de todos nós muito obrigado Marta que assim seja então convido a todos para a semana que vem estarem juntos conosco falando de espiritismo até lá em muita paz a rádio rio de janeiro apresentou falando de espiritismo amore amore no amore